Fala galera, beleza? Sou o Kai, começando mais uma stream aqui, de Tree of Caesar. Conforme a galera for chegando, eu vou explicar porque que eu estou com esse personagem, certo? Vamos colocar aqui no Facebook, que eu estou ao vivo. D3 of Caesar. Beleza. Então estamos ao vivo aí no Youtube, na Twitch. Lembrando que sempre vocês estão assistindo a gravação no Youtube, a maioria assiste a gravação no Youtube. O foco é assistir pela Twitch, que a interação é menor, é maior, quer dizer, e o tempo de delay é menor. E a gente pode se comunicar mais fácil, vocês podem acompanhar a stream mais facilmente, certo? Então, vamos lá. Deixa eu só vim aqui no Google, rapidão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Ué. Entendi. Bom. Devidamente. Publicado aqui. Então vambora. Começar. Esta bagaça. Essa empreitada. Que eu não aguento mais. Passar por esses mapas. Com personagens. Mas. É bom que eu veja bem. As classes. Antes de começar. Antes do jogo começar. Porque se não. Isso que eu estou fazendo no beta. Eu vou ter que fazer. Quando o jogo lançar. E aí vai ser pior ainda. Porque o jogo vai estar lá. A galera vai estar upando. E eu vou estar ainda escolhendo o meu personagem. Coisa que muita gente vai fazer. Porque nem todo mundo. Tem acesso ao beta. Mas como eu sou. Cheio de mimimi. Para escolher o personagem. Eu fico refazendo. Refazendo e refazendo. Até. Fazer um personagem que eu realmente goste. Fala aí. Victor of Down. Beleza cara. Bom dia mano. Então cara. Eu vou jogar de rodeleiro. Eu vou até editar aqui na Twitch. Eu abri a live assim. Antes. Para que a galera venha chegando né. E aí quando eu falar. As coisas importantes. Eu não precisava ficar repetindo. Porque nossa. Hoje. Eu acho que vai ter muita pergunta de. Cadê. Cadê o elementalista. Pois é. É. Eu vou ter que responder. Com uma grande tristeza. O pano pré. O rodeleiro. Joypad gameplay. Joypad gameplay. Até esqueci disso aqui. Certo. Vamos lá. Então. Isso aqui cara. Isso aqui é um peltasta. Certo. Eu peguei. Peltasta e. Como é que é o nome da classe mano. Que eu esqueci agora. Peltasta e. Ai meu Deus. Como é que eu esqueci isso. Hoplite. Hoplite. Peltasta e Hoplite. Certo. Mas. Eu vou virar rodeleiro. Tô tentando fazer uma build. Eu quero ver se o rodeleiro. Além de tanque. Ele consegue dar um bom dano. Eu joguei pouco World of Warcraft. Mas. Eu sei que. Geralmente lá. Os tanques. Eles dão um dano muito bruto. Eles são meio lentos. Só que. O dano que eles dão. É absurdo. E eles tancam bastante também. Então. É. Eu quero ver se eu consigo fazer isso aqui. Primeiro. Deixa eu só ver. Eu acho que eu tô em Veja Havine. Não é isso? É. Veja Havine. Tá. Vamos lá então. Opa ele. Para que eu já consiga. Pegar rodeleiro nele. Ponto. Eu fiz o Elementalista. Fiquei bem triste. Bem decepcionado com ele. Fiquei chateado. Porque a skill no database né. Mostrava uma coisa. Aí quando eu fiz ele aqui. A skill era de outra forma. Eu fiquei totalmente triste. Totalmente chateado cara. Totalmente. Você não imagina o quanto. Eu já matei o boss ali em cima. Eu acho que não. Mas você tá falando do Elementalista ou Shura? Assim. O Elementalista não é ruim não. Ele é uma excelente classe mano. É que. O meu foco nele. Não vai dar certo. Tá entendendo? Na verdade dá certo lá pro rank 5 ou 6. Mas eu não quero chegar lá pra me divertir com o personagem. Tá no beta né. Nem sabe depois. Mas agora não. Prefiro criar outro. Porque tipo assim. O problema do Elementalista foi o seguinte. Aaaaaaaa. Eu fiz um Elementalista baseado em eletricidade. Certo. Olha esse personagem tá muito bom. Eu tô gostando cara. Tô gostando. Eu fiz um Elementalista baseado na eletricidade. Lá. No Electrocult né. Aí qual era a minha intenção. Pegar o Cryomancer. E o Pyromancer. Pra que. Porque o Pyromancer. Ele tem uma skill lá. Atribute lá. Que você compra com o NPC né. Que você aumenta o dano de gelo e o dano de fogo, beleza São dois skills que eu vou usar no Elementalista Aí o Cryomancer, ele tem uma skill que ele aumenta o dano em inimigo congelado com eletricidade Beleza, eu vou usar a Eletrocult, né E o próprio Elementalista, ele tem uma skill que aumenta a Eletrocult em inimigo congelado Então, porra, OP, sabe, só a do Elementalista já aumenta 100% A do Cryomancer eu não sei quanto é que é, mas é 10% por level Eu não sei qual é o level máximo Mas aí, pô, eu tava achando bom, né Aí eu fui no Database e ainda vi que era instant cast, né A molezinha batia a mão e o boom mandava Eu falei, porra, que foda, cara É isso que eu quero pra mim, tá ligado Eu adoro classe elétrica, classe mágica com eletricidade Aí eu faço a porra da classe Tem cast, tá ligado É um cast de 2, 3 segundos e o personagem tem que ficar parado Tipo, parado Todo mundo casta, todas as skills mágicas que eu joguei até agora Quando tem cast, você se movimenta, sabe Você consegue esquivar de ataques inimigos Você consegue andar pelo mapa, deixar pré-castado E aquela não, aquela você tem que ficar parado Esperando o cast terminar Ainda tem um cooldown de 30 segundos Eu tava até comentando com o Shogun Se tivesse que ficar parado pra canalizar E você desse o dano Tipo assim, quando você largasse o botão A barrinha fosse diminuindo, né, e dando dano E você tendo que canalizar de novo Podendo soltar ela com pouca carga Até é compreensível Mas você é obrigado a encher a barra inteira Pra que você possa soltar a skill E nessa demora O alvo que tá congelado Ele acaba descongelando se você Meio segundo, se você atrasar meio segundo Congelou eles Aí vamos dizer que ficam os bichos ainda sem congelar Você tá com outra skill, já era Se você der eletrocute Os primeiros que você congelou Já vão estar descongelados Então tipo, foi... Ia ser uma classe muito hardcore de jogar E não era do jeito que eu tava esperando Então eu falei, ah mano Cagou, sabe Eu fiquei meio triste Mas eu não culpo o jogo Porque ele tá em beta Em grandes modificações E com certeza O que eu olhei no database, né Foi uma versão antiga da skill E eu não sabia que ela tava com cast, né Infelizmente, acontece Mas elementalista é uma classe excelente Isso eu digo pra vocês Se vocês fizerem de fogo lá com meteoro e tal Nossa, é muito bom, cara É muito legal E o eletrocute também é muito bom Se vocês não focarem em congelar o alvo Mesmo sem congelar, ele é excelente Principalmente quando você bota ele no level 15, cara Mas a minha intenção era congelar e dar o eletrocute, sabe Tava tudo bolado já na minha cabeça A build toda feita Aí acabou deixando um desânimo assim, né Eu prefiro não jogar mais Mas relaxem que eu sei que vocês já viram eu passar Passando por essa parte do jogo Mais de um milhão de vezes, né Se bem que vocês devem assistir LOLzinho E ao mesmo mapa o tempo inteiro Mas, porra Até eu já tô meio cansado de passar nessa etapa do jogo Principalmente vocês sabem lá nos Believers Que eu odeio aquela parte Mas, fazer o que, né Tem que passar Nossa, olha quanto bicho, mano Nossa, olha quanto bicho Foi essa parada aí mesmo Ficar parado, mandando a skill Eu não curto muito Por esse jogo de mago no game action Exatamente Entendeu Uma galera lá na page Da fanpage aí do canal No Kai Tips lá Ele veio falar Ah não, mas Tem que ter cast É mago Eu falei, mano Você não joga Trough Saver, né Cara Tipo, Trough Saver não tem essa De ficar parado De cast Não tem isso É que eu falei Eu até aceito Aquela skill do Meteoro ter cast Porque, pô Você já viu o dano dela? É tipo 450% da tua int Alguma coisa assim Mais 3 mil de ataque Ou 450 de ataque Mais 3 mil por cent Alguma coisa desse tipo É ridículo o dano, sabe É compreensível Uma skill devastadora Ter cast Mas a skill do Eletrocult Não é tão devastadora assim Sabe Tipo, pra ter um cast grande Então Tipo, pra ter um cast 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 É, então, Ravenheart, é que é o seguinte, cara, na verdade tem mais opções de mapa, eu posso upar em outros lugares até, dá pra upar em outros lugares, mas eu tô aqui por causa da quest principal, entendeu? E aí como eu tô aqui por causa da quest principal, eu faço as side quests que me dão as cartinhas e tal, mas eu acho que com certeza quando acabar o beta vão ter mais mapas, eu não sei nesses levels mais baixos, mas em levels mais altos vão ter mais mapas liberados sim, tem muitos mapas acima de nível 200 que não tão liberados ainda, né, vamos ver. É, realmente, o cast do meteoro é meio rápido, em relação ao dano dele com o dano do eletrocut, o cast do meteoro é muito mais rápido que o do eletrocut, né, se você pegar pra fazer um balanço ali. Fala aí, Saitreux, é isso mesmo? Saitreux, beleza, mano, bom dia. Ah, né, Shura, e tem aquele fator também, né, que não tem como a gente discutir, né, o Krivis, que é uma evolução de clérigo, tem uma das skills mais OP de raio do jogo, não tem cast, tem duas cargas e mata praticamente o boss de cá, tá ligado? Chega a ser irônico, né, aí você faz um elementalista que trabalha com isso e a skill é podre desse jeito, né, em relação ao Krivis, é bizarro, né, mas fazer o que, né? Cara, o que você acha de Priest C2, Pala C3, dá um bom suporte? Gente, cara, eu não joguei de... de clérigo não, mas geralmente, pelo que eu vejo a galera fazer, é, ou eles pegam... eles pegam clérigo direto, vai pra Paladino, ou eles pegam Priest mesmo. Mas eu acho que deve ficar bom sim, cara. O Paladino, eu não sei se ele é tão suporte, eu não cheguei a olhar as skills dele, mas o que o pessoal fala muito é do Smite, né, uma skill de ataque dele que parece tirar bastante dano. Acho que se você quiser ser full suporte, dá uma olhadinha nas evoluções, nas árvores de habilidade também, acho que tem coisa melhor pra você pegar, pra ser full suporte, né. Eu não sei se você quer dar dano também, aí o Paladino realmente é uma boa opção. Exato, ainda se cura e tem um skill de OP, né, chora, pois é. Ah, eu esqueci que essa quest aqui eu tenho que interagir com o monstro que eu matar. Ah, que bosta, não vai dar tempo. Ah, maldito veneno. Ae. 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 Oh f**k, não era pra eu matar ele, ah não, não matou, que bom. E aí, meromé, beleza, cara? Cara, ele tá com build de dex? Não, cara, eu realmente não sei qual é a build que eu vou fazer aqui, mas por enquanto eu tô com STR cons, entendeu? Vamos ver, eu quero ver se um rodeleiro só com STR, ele consegue dar dano e tankar, né, o STR cons, vamos ver. É um experimento, vamos ver se dá certo. Qual a coisa eu dou um pouquinho de dex nele pra ver como é. Próximo rank é rodeleiro, eu sei que eu vou pegar quando eu estiver fazendo as quests do mapa acima de Claypeda lá, né, como eu peguei ontem o elementalista naquele lugar, provavelmente com esse aqui eu devo pegar lá também, não sei. Se bem que eu deveria fazer mais uma, mais uma DG com esse personagem aqui, cara. Na realzinha eu devia fazer isso, porque eu tô 58, geralmente sai de lá 60. E aí E aí E aí E aí Ah, então, dizem que Catafract falaram pra mim uma vez, eu não sei, mas que se tu botar full, STR é o suficiente. É, o bom é que tem reset, né, qualquer coisa é só resetar, apesar de eu não gostar de resetar, né, pra realmente ver a progressão do personagem, não ficar trocando de build igual um maluco, qualquer coisa tem um reset, infelizmente o reset não reseta as classes, né, porque bom, se resetasse ontem eu estaria já com um elementalista totalmente de Pyromancer, né, mas... Ah, então, dizem que Catafract falaram, né, mas... Ah, os mobs não saem do meu pé, velho. Ah... Não, e aí... E aí... Ah... Ah... Ah, vamos ver aqui. Hum, outra coisa também esquisita é a Dex, tá servindo pra qualquer classe de qualquer build. Realmente, né cara, o crítico... É, eu também tô percebendo isso, tô percebendo aqui que o crítico ele é muito fácil de você obter até e causar nos inimigos. E o pouco de Dex que você coloca, tipo 50 de Dex, já é o suficiente pra você dar alguns críticos e tirar bastante dano. Isso me incomoda um pouco porque, tipo, tem personagens que eu não quero colocar Dex, mas eu vejo que tipo, a Dex ajudaria muito e aí eu acabo colocando, é foda. E a taxa de acerto também eu não entendi muito bem como funciona, porque se você não coloca Dex você acerta da mesma forma. Ah, essa skill de chamar os mobs é muito boa, facilita o up. Exatamente, Marquinhos, eu gosto muito dela. Uma das skills favoritas, eu sempre pego peltaça de Swordman por causa disso. Ah, tipo, se você quiser focar Paladino quando o Clérigo tem que focar STR, Dex e Con também? Não, cara, a Dex é opcional, você pode não focar pra dar crítico, focar mais STR e Con, entendeu? Seu dano vai ser um pouco menor, mas você vai ser mais tanque, né? Ou focar mais Cons mesmo, se você estiver jogando com os amigos, você tanca pra eles. É tranquilo. Depende de como você vai jogar. Agora, se você for jogar solo e focar em Cons só, aí complica um pouco, né? Aí seu dano não vai ser tão bom. Aí seu dano não vai ser tão bom. Acho que se eu estivesse gritando nesse bicho, se eu estivesse dando crítico nele. Com essa skill aí do Hoplite, de ficar espetando o cara, acho que ele tinha tomado em caro, uma skill só. Ahn, caiu pra sword manutosa é caro? Não, não, cara. Não precisa nem comprar pote, não. A não ser que você fique mobando que nem eu o tempo inteiro, mas se você não fizer isso, não precisa não. Nem de mana, nem de STR. Pô, nem de HP. Tipo, ahn, deixa eu ver aqui, como é que é? E essa espada aí, foi craft ou dropando? Cara, eu comprei, cara. Eu comprei. É a Thresh Sword. Aqui, ó. A pedrinha foi eu que fiz, né? Nível 5. Certo. Trocarei ela no 75, né? Então. Tomara que quando eu retirar a pedra, ela não perca o nível de... Um nível de... De estrelinha lá, né? Porque senão, eu vou ter que fazer tudo de novo. Isso é um ponto pra caramba. Kai, você gostou mesmo do game? Na minha visão, ele não traz nada de muito inovador, não. Ah, cara. Assim, acha outro jogo igual o Tree of Savior. E me passa. Do mesmo jeito, visão isométrica, tá? Action. Com muitas classes. Uma storyline boa. Se você falar pra ler o modo história, é excelente. Com grind também. Tanto deixa você fazer o par com quest, quanto com grind. Eu acho que sim, o jogo inovou sim. Não tem jogo assim. Eu não conheço. Tipo, não me passa Diablo ou Path of Exile. Isso não é MMO. Isso é RPG. Cooperativo. Você chama os amiguinhos e vai fazer as missões naquele mapa, naquele território ali. Certo? Igual Diablo. Você vai passando lá, os etapas, os mapas e tal. Tem uma história fixa. Aqui não. Aqui é MMO. Tá todo mundo ao mesmo tempo jogando. Então, não confunda com bunda. Eu estou com um bárbaro só de STR Dex. Deve fazer um só loop bem fácil. Pois é, então. O Shogun fez bárbaro e ele não gostou muito não, cara. Ele falou que entre bárbaro e Highlander, o Highlander dá 10 a 0 no bárbaro. Palavras dele. Não é mais. Eu também não vou muito com a cara do bárbaro não. Do bárbaro. Eu não gosto muito da roupa dele. Eu sou muito assim, cara. Eu acho que é muito... Eu joguei muito Dark Souls. Fashion Souls, tá ligado? E aí eu fico com essa de... Deixa eu ver a roupa. Ah, gostei. Vou fazer a classe. Entendeu? Tipo assim. Não, vira pra cima, bro. Marquês pergunta... Cara, eu acho que o dano é da base das skills que ele está atrapalhando muito nas coisas. Porque aí ele está tão alto a ponto de não compensar upar STR esse Index. Ah, cara. Depende, viu? Uma dúvida. Sadu é de STR ou é pra rolar com o INT? Sadu? Sadu é o carinha que sai o espírito dele e fica batendo? Se for que eu saiba, ele é full INT. Eu vi a stream de um cara que estava full INT, level 100 e alguma coisa. E ele tinha uma attack speed absurda e tinha um dano muito bom. Eu acho que é full INT, cara. Não joguei com ele ainda. O HADS e EW2 falaram... Concordo com você, mas eu esperava mais do jogo. Na minha opinião, EW2 continua superior. Ah, então. Depende do estilo, né, o HADS. O HADS, né? HADS, não. HADS. Depende, né, cara? Eu, por exemplo, eu gosto muito de Guild Wars 2. Mas eu amo jogo nesse estilo, assim, visão isométrica, sabe? Você olha de cima, a tela é fixa, você vai andando com o personagem. Eu gosto de jogo assim. O MMO em 3D me dá muita preguiça de jogar. Por exemplo, no Guild Wars eu não teria paciência de criar mais de 5 personagens, sabe? Eu fiz isso aqui. E tô fazendo as mesmas coisas com os personagens pra evoluir eles. Então, no Guild Wars eu não teria paciência. Porque eu saberia que eu ia ter que ir na puta que pariu pra pegar o waypoint, pra pegar não sei o que. Sabe? Eu me enjoaria. Eu não sei. É pelo fato de ser 3D, entendeu? Assim, de ser aquele ambiente abertão, assim. Sabe? Eu gosto de um jogo grande, mas pra mim RPG é dessa forma aqui. Nessa visão, nesse estilo. RPG em 3D pra mim não... Aquele mundo aberto, aquela coisa que você olha o horizonte, assim, você perde vista. Me dá uma certa preguiça de jogar, cara. Esse é um problema comigo, tá? O jogo é legal, assim. Eu gosto que o jogo seja, assim, gigante e tal. Mas eu tenho a preguiça de jogar. Eu sei que é bom, mas eu tenho a preguiça de jogar. Highlander tem um burst maior mesmo. Mas em consistência de dano para combar com Corsair no leite fica muito melhor. É, então. Daí eu não sei. É porque ele não fez Corsair. Eu acho que ele ia pegar Doppel. Depois. Porque, assim, o Shogun, no caso, ele fez espadachim e fez C3 de Highlander, né? Então ele tá indo pro rank 5. Aí ele tem que pegar mais um rank, né? De uma classe qualquer. Nível 1 só. Por que nível 1? Porque só vai até o rank 6 aqui no beta, né? Então ele já tá com um espadachim e C3 em Highlander. Aí só sobra dois. Então ele vai pegar o... Ele tava precisando pegar Barbarian e depois Doppel. Só que ele viu que Barbarian não compensa muito pegar agora, entendeu? Ainda mais com as skills iniciais. Ele não gostou muito. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar Square, né? Que é útil pra reparar equipamento e tal. Dar uns buffs no equipamento e depois vai pegar Doppel. Falei pra ele. Eu acho que é uma boa opção, né? Porque já que você vai deixar uma classe nível 1, se ela for de Utility, né? Como o Squire é, é uma boa. Pelo menos vai ter Utilidade, né? Não vai ser aquelas skills com dano baixo e defasado. Essa é a skill de Utilidade. E aí o que eu faço? O que eu faço? Eu faço? Eu faço! Falei pra lá. E aí? Falei pra lá. É isso me? É isso? Falei pra lá. Beleza! Nossa, ele me congelou, mano. Que bosta. Por isso eu não esperava. Nossa, eu congelei caindo. Eu tô apanhando pro boss mesmo, tá, gente? Tô deixando ele me bater, porque, assim, não vai me matar. E aí eu continuo batendo nele, ao invés de parar pra defender. Exceto quando ele faz isso, né? É, pois é, Aids, é questão de estilo mesmo. Eu não vou dizer que Tree of Saver é melhor que Guild Wars 2, não, tá? Não tô dizendo isso, calma. Mas são jogos diferentes, né, mano? Eu acho que... Nada supera o modo que o Guild Wars 2, ele é trabalhado em relação às mecânicas do jogo. Nada supera. As mecânicas de Guild Wars 2 são perfeitas. Eu não vejo defeito em nenhuma mecânica no GW. Nem na mecânica de classes, nem na mecânica do PvP, nem na mecânica do PvE, nem na mecânica do cache do jogo, né? Que é, tipo, maravilhoso, não tem do que reclamar. O Guild Wars, ele realmente... Pra quem quer um bom MMO, que jogue casualmente, jogue hardcore, que goste de PvP assim, PvP assado... Acho que Guild Wars 2 é o melhor jogo que tem no mercado, realmente, pra você jogar. Entendeu? Mas sendo específico, nesse estilo de jogo do Tree of Saver, o Tree of Saver, ele realmente... Ele é o melhor que tem até agora, que eu tenha visto, né? Então... Ele é o melhor que tem no mercado, ele é o melhor que tem no mercado, né? Deixa eu ligar o ventilador aqui, que já tá... Ficou no calor já. Nossa, eu dei um crítico! Finalmente! Geralmente eu não dou crítico, eu não estou com nada de Dex. Cara, eu só tenho uma preocupação contra o Offsaver. As classes são muito abertas e muito diversificadas. Isso é lindo se a empresa conseguir ser balanceada. Se rolar aqueles nerfs ou todo mundo usando a mesma build porque essa é melhor sempre, vai cagar completamente o jogo. Se a MC mantiver o balanceamento será ótimo. Mas então, Ades, eu não sei se você acompanhava o meu canal lá no YouTube, o Ragnachips, na época que eu fazia Ragnarok. Isso aconteceu muito, cara, no RAG, principalmente no Brasil. Na época que lançou o Cavaleiro Rúnico, a evolução de Lorde, a galera dizia que só prestava Sopro do Dragão. Era todo mundo monobild fazendo Sopro do Dragão. E isso realmente eu posso bater no peito e dizer. Eu cheguei e montei uma build híbrida utilizando o Impacto Flamejante. Era uma skill chata de pegar, que eu só pegava lá no Job 30, demorava um pouco, né? Eu pegava lá no meu máximo só no Job 30. Mas eu consegui upar com ela, fazendo uma build de dano de HP. E eu mostrei pra galera que o Lorde não era monobild. E aí começaram a surgir outras builds. A galera começou a copiar minha build pra upar, vendo que realmente era melhor. Pelo menos no PVM era muito melhor pra upar, né? E tal. E aí eu estabeleci uma nova regra pra classe, digamos assim, né? Que não é só Sopro do Dragão. Isso foi muito legal. Eu acho que essa questão da galera fazer a mesma build e dizer que só isso presta é porque o pessoal tem preguiça de pegar e fazer o que eu tô fazendo. Criar vários personagens, experimentar várias coisas e chegar a vários padrões diferentes em cada classe, em cada estilo de jogo, sabe? É o que eu faço. Tipo, igual a parada do Elementalista. Eu falei que eu não gostei por causa de uma skill, não vou jogar com ele. Mas eu vi que ele é muito bom se você utilizar o outro lado das habilidades dele. Então, eu não utilizaria a elétrica, eu utilizaria a de fogo, a meteora, essas coisas. Então, eu acho que se as pessoas pararem de preguiça, né? Aquela coisa de fulano, me dá uma build. Porra, cara, o jogo tá na tua mão, tem calculadora. Cara, vai se divertir, sabe? Tipo, hoje as pessoas elas querem ser o melhor em tudo, mas não querem se divertir com nada. Ser o melhor não é você chegar e matar todo mundo no PVP ou você ter o maior level. Ser o melhor é no momento que você se diverte mais que os outros. Você é o melhor em se divertir. Acho que isso conta muito mais do que qualquer build perfeita ou qualquer dano alto, tá entendendo? É a minha opinião, né? Eu já tenho quase 25 anos na cara, jogo RPG desde os 14 anos aí. 15, o Hag, né? Muito tempo. Então, porra, eu sei o que eu tô falando, tá entendendo? Tipo, lá acontece muito isso. O cara quer ser o melhor e ele faz a build... É um monte de cópia, né? O jogo te dá a liberdade de colocar status e skills diferentes e o cara faz questão de copiar. Eu tenho certeza que se o jogo trancasse os status do personagem e as skills iam reclamar que não tem diversidade, né? Aí o jogo te dá isso e você caga isso copiando dos outros. Eu não entendo. Ah, entendi, cara. Entendi, Hades. Então você... Jogou o JW porque eu indiquei. Beleza, mano. Que bom que você gostou, né, cara? Teve muita gente que eu indiquei e falou, ah, o jogo é ruim. É o pessoal acostumado com o Hag, né, mano? É o que eu falei. Não pensa que o jogo é parecido com o Hag porque eu tô indicando, né? Só porque eu jogava o Hag, porque não é. Pô, essa nível é muito chata, cara. Vamos lá. Bom,ich зас mal. Bom,ichugo, ah... Bom,ichugo, não é. São vocês pequenos. Porra, o bicho está meio bugado ali. Porra, o bicho está meio bugado ali. Oh, que mentira, o vento dela pegou atrás? Como é que pode isso? Pô, que zoada, era para eu matar ela ali. Não, eu não recebi o rework não cara, eu que estou fazendo o rework no meu sword man. Eu estou remontando a build. Eu tenho uma aqui de toys, eu nem sabia. Ué, mas você não está jogando então? Pô, vai jogar então cara. O que você está fazendo na live mano? Vai escutando a live e vai jogar. O beta acaba dia 9, aproveita cara. E aí E aí E aí E aí E aí Ah, que merda, o bicho deu dodge mano. E aí 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 Eu vou parar de contar com um bloco para esse ataque que tem que dar muita sorte de definir tudo. Eu vou parar de contar com um bloco para esse ataque, mas eu vou parar de contar com um bloco para esse ataque. Eu vou parar de contar com um bloco para esse ataque. Esse ataque que tem de ataque elétrico é o Krivis e o Elementalista. Cara, cadê as magias de raio, mano? Como assim? Tipo, duas magias de raio só, mano? Porra, que triste. Cara, vai jogar na Coreia que vai sair dia 2? Eu não sei, pincel. Eu já estou jogando bastante nesse. Vamos ver. É Open Beta mesmo? Depois eu decido. Não vai ter limite de jogadores? Se bem que o Beta vai até dia 9, né? Ele foi estendido, então... Quando abrir na Coreia ainda vai estar tendo o Beta. Eu vou continuar jogando aqui. Depois eu vejo. Rolou, cara. Eu ainda caí na Trap ainda. Rolou, cara. Rolou, cara. Rolou, cara. Quer dizer que no Toss você depende de habilidade pra matar um boss? Mais ou menos, depende, cara. Depende do boss, depende do seu level. Depende do level do boss, depende da sua classe. Tipo, aqui dá até pra eu ficar tomando dano, tá ligado? Tranquilamente do boss. Por enquanto. Cai no Toss a classe Wizard e gasta muito pote, pois a SP acaba rápido. Seu ataque básico não tira tanto. O que você recomenda? Cara, depende, cara. O que eu recomendo é, pegue um cajado top do seu level. Tenta pegar um top, ou mais ou menos top. Ter mais dano, né? Ou um efeito muito bom pra sua classe. E refina o máximo que você puder. Não fica com medo de colocar o refino acima de mais 5. Tipo, ah, vai quebrar. Não, vai. Tenta colocar mais 10, mais 9, mais 8 no mínimo. Se você fizer isso com o cajado e colocar mais 8, você vai ver que o dano já vai aumentar muito. No meu elementalista lá, o meu ataque básico tá dando 300, sabe? Tipo, é bastante coisa. Não é pouco. Então, é questão de refino. É questão da arma mesmo. Ah, e sobre o gasto de pote, é só você botar SPR. Só que se você botar SPR, você não vai ter muito dano. Eu não entendi muito bem como é que foi a proposta do cara em relação aos atributos. Porque, ó, saca só. Vamos lá. Ó, a força aumenta o ataque, o crítico e o máximo de peso que você carrega. A força não. Aumenta o ataque, o ataque físico, o ataque crítico. Ou seja, o dano do ataque físico, o dano do ataque crítico e o máximo de peso. A força eu acho que tá ok. Certo? Ela poderia aumentar um pouco a resistência do personagem também. Mas, pros tanques poderem focar bastante em força, né? E não precisar focar em KOM. O KOM aumenta o HP, HP recovery, resistência a crítico e o máximo de peso que você carrega. Beleza. Tá bom. A INT só aumenta o dano mágico. Eu achei isso meio ruim. A INT, ela podia aumentar a regeneração de SP. Não a mana total. A regeneração dela. Se a INT aumentasse ou a mana total ou a regeneração somente, já seria muito legal você pegar um char e focar só em INT. Você não ia precisar de tanta pote de mana. A SPR aumenta o SP máximo e a recuperação de SP. Olha aí. Então você precisaria da SPR pra jogar com o personagem mágico. Pra você não perder toda hora a tua mana. Ou você fica apontando o mana igual um maluco, igual eu fiz. Fazer o que, né? É o que tem pra hoje. E aí vem uma coisa muito engraçada da SPR. Que você começa a ver que isso tá fazendo um pouco de diferença. Não sei se no jogo final vai fazer. Que é o block penetration. Chega uma parte do jogo em que os monstros começam a dar muito block. Tipo, a cada 10 ataques eles dão 4 ou 5 blocks, sabe? E isso às vezes atrapalha. Porque você usa uma skill foda pra matar ele e ele bloca. E aí fica no cooldown, uma skill e tal. Então, SPR pode ser uma coisa muito boa também pra personagens voltados a dano, né? Porque se você pegar, por exemplo... Se você pegar um rodeleiro que usa escudo. Provavelmente ele veio de Peltasta. Ele tem a skillzinha de levantar o shield. Essa skill aqui. Certo? Que você levanta o shield. Cara, é muito difícil alguém batendo em mim com esse shield levantado me acertar. É praticamente impossível. Porque ninguém coloca SPR. Ninguém coloca block penetration. Então, tipo, quem faz isso é Deus aqui. No beta. Tá entendendo? Então, tipo, os caras ou deveriam colocar esse block penetration na STR. Em outro atributo, na DEX. Ou eles deveriam fazer alguma coisa pra galera colocar mais SPR. Ou então, sei lá. Talvez a galera se conscientize e coloque mais pra dar block penetration. Eu não sei. E aí aumenta também a Magic Defense e a SPR. Então, assim. É bom você aumentar a SPR por duas coisas. Pra entrar no block das pessoas e ter resistência mágica. Vocês imaginam que no GVG vai ter bastante mago. Principalmente Linker com o ataque de dano mágico. Ele não necessariamente precisa te bater. É só te linkar com a galera do seu clã. Que ele vai te dar dano mágico. E você vai tomar dano mágico. Porque você não tem resistência mágica. Porque não se coloca SPR nos personagens. Então, assim. A galera que fala SPR é um atributo ruim. Não é ruim. Ele só tá desfocado pra colocar. Porque você precisa de outras coisas. Tá entendendo? Até porque só vai até level 200. Talvez o jogo ainda tá level 500. Você já com 200 e poucos de força. 100 de cons. 120 de decks. Você consiga colocar uns 80. 100 SPR. Pra dar uma modificada aí no teu personagem. Uma defesa. Um block penetration. Eu acho que vai ser muito importante o block penetration. Vamos esperar. E a dex aumenta a precisão. Que apesar dos miss que eu dei ali não fazem tanta diferença. A evasion que é muito boa. Pra mim a evasion é um dos principais atributos pra tankar de todas as classes. Você bota evasion. O highlander do Shogun. Ele é full dex. Cara, ele não toma hit. Ele tanka os mobs todos todos de evasion. E aumenta a critical rate. Então praticamente a dex e a SPR andam juntas. Porque a dex vai aumentar a taxa do teu crítico. Quantas vezes você vai critar. E a SPR você vai aumentar o dano crítico. Se você for realmente full dex e não pôr nada em SPR. O teu crítico não vai ser tão alto. E se você for full SPR você não vai dar crítico. Mas você vai ter um dano mais ou menos sem crítico. Então assim. Eu acho que o Toz em questão a classe melee. Ele tá bem híbrido, sabe. Você precisa botar um pouco aqui. Um pouco ali. Mas a gente ainda tem que explorar mais isso pra ver com certeza. Uma coisa eu digo a vocês, cara. Se esse negócio da galera não colocar SPR no personagem. Quem tiver block vai ser Deus. Vai ser Deus. Só mago vai matar o cara. Eu nem sei se dá pra blocar magia. Eu não tenho certeza. Mas. Se der pra blocar magia. Praticamente. A galera que fizer escudo aí. Vai ser Deus, cara. Que não vai tomar dano. É só levantar o escudo que não toma dano. Ainda tem as passivas ainda ali de Peltasta ainda. Que faz com que o seu escudo bloqueie mais, né. Com o seu tome dano reduzido quando você levanta o escudo pra bloquear. Então é bom a gente ficar de olho pra ver o que eles vão fazer em relação a SPR aí. Porque eu acho que vai ser útil, viu. Bom, falei pra caralho. Mas eu acho que foi legal, né. Vocês conseguiram entender o meu pensamento aí em relação ao jogo. Ah, essa quest é foda, mano. Geralmente eu fico apertando num negocinho só e vai. Mas aí não tá indo. Vamos ver outro então. Aí, foi. Kai, o que é o comante? Porra, cara. Aí... Aí você tem que tomar um suco de laranja pra descobrir, cara. Esse mapa é o satã. Eu demorei pra caralho pra passar da nível dos outros bosses. Ah, não acho não. É tranquilinho. Se bem que eu tô um tanto quanto high level pra cá, né. Por causa do 2x de XP. Eu sou o wizard e coloco SPR. Ah, não. Não, você pode colocar em SPR. Mas eu digo mais as classes milita, entendendo. É como eu te falei. Talvez... Magia não dê pra defender. Depois a gente pode testar isso aí. Mas eu acho que magia não deve dar pra defender com escudo. Dependendo da magia elemental, eu acho que não. Talvez aquelas energias do wizard dê. Sabe, tipo a... Aquelas primeiras magias lá, que você solta uma bolinha de energia. Aquilo ali talvez dê. Mas eu acho que magia elemental. Tipo o earthquake, eu acho que não dá pra dar block não. Qual status você aconselha pra Archer, C2, Hunter? Cara, eu não joguei de Archer porque a galera fala muito mal. O que eu acho até errado. Porque não é possível que a classe seja tão ruim assim. Eu já vi um stream de um cara full SPR. De Archer, C3. E o cara tava matando tudo, spamando skill, tá ligado? Bem da hora. Bom, se você quiser... Cara, Archer não tem muito segredo. Eu acho que STR e Dex é sempre uma boa pedida, cara. Crítico, né? Um basicão, eu acho que seria crítico. S-T-R. Não S-P-R. S-T-R e Dex. Se você quiser spamar skill, faz de S-P-R e Dex. Ou S-P-R e S-T-R. Tu que sabe, cara. Só não coloca cons nem int no teu personagem. Do resto... É contigo. Lembrando que Dex é útil também pra evasão, galera. Não é só pra crítico. Então o Archer de Dex é bom porque ele ganha resistência, né? Se você não tiver cons nem Dex, qualquer hitzinho que você levar provavelmente vai ser hit kill. Cara, vi um cara ontem de Ranger. Mudei meu conceito de Archer. É, pois é, então. Tem uma galera que tá fazendo umas builds muito boas pra Ranger. Eu acho que todas as classes no Toss estão boas, cara. Depende do jeito que você vai fazer. Como o meu Elementalista. Eu queria fazer ele de raio. Mas o raio, pro que eu queria de congelar, não tá tão bom. Às vezes o cara vai fazer um Archer querendo fazer tipo um Falcone. E aí vê que tem que invocar o puleirinho. Pra ele atacar naquela área só. Que não é igual o Hag, que o Falcão não te acompanha. Às vezes o cara desanima e fala, ah, a classe tá uma merda. Mas não é. É que pro que ele quer fazer não tá dando certo, entendeu? Isso acontece muito. Ah, cadê os mobs daqui, velho? Só preciso matar mobs. Falta mais cinco. É, nesse battle eu só testei o Swordsman e o Mago. Mas no da Coreia, lá no último que teve, eu testei o Clérigo. Eu achei bem legal upar com ele. Achei uma classe melee também muito forte. Se você foca STR, eu fiz um full deck. Ficou forte pra caralho. Ele não tomava dano, dava esquiva, se curava. E dava um dano do caramba. Só que eu tava querendo fazer Monge. E a minha intenção era pegar C3 de Clérigo. Clérigo, né? Achei muito bom o Monge com C3 de Clérigo. Queria testar. Os meus cálculos eram bons. Só que C3 de Clérigo, na real, é meio chato, pá. Porque você tem as mesmas skills que é escudos e ataque básico. Então, você começa a ficar de saco cheio. Mas, talvez, quando o jogo lançar, seja útil fazer isso, né? Porque vai ser... Não vão deletar teu char, né? Como era a beta, dá uma desanimada. Porque você sabe que seu char vai sumir, né? Oh, atrás do bicho o negócio pega em mim. Não pode ser, jovem. Tá me trollando, hein, boss. Tá me trollando, hein. Não pode ser, não pode ser, não pode ser. Não pode ser, não pode ser. Ah, oh, é que tomei um azura do bicho. Oh, f***. Os bosses mais difíceis do Toddy são aqueles que não dá tempo para o cast dos poderes. É por isso que naquele Necrovender, muita gente tem dificuldade para passar. É, pois é. Se os bosses que spamam um skill também é complicado, né? Sabe se já parou aquele erro na hora de logar? Já, tem tempo, véi. Só que parou esse erro e começou a vir um monte de outro erro aí. Eu não sei se eles já corrigiram, mas os bosses, tinha muito boss que estava crashando o jogo. Aquele que eu passei, aquela arvorezinha lá estava crashando. O boss lá da mina que vem a musiquinha de rock lá com os morcegos que estava crashando. Tinha muitos bosses crashando aí o jogo. E aí, Perisvaldo. Cheguei no mapa que eu mais amo nesse jogo, só que não. Cheguei no mapa que eu mais amo nesse jogo. Já fez a TG de 50, Kai, já? Eu resolvi não fazer mais, porque senão ia ficar muito underlevel para esses mapas aqui. E aí os mobs não iam dar XP, tá entendendo? Nem os bosses, nem nada. Aí não tem para que ficar rushando lá. E aí... E aí... E aí... E aí E aí E aí E aí E aí Ai que bom que ta mobado aqui, que bom cara. Sim, mas depois que você acabar essas quests e a próxima for solo é o 73, você pode fazer a DG até o 70. Cara eu estou com 61 cards, acho que não precisa. Loh? Nunca vi essa... Que legal esse escudo aqui. Interessante. Magic Defense 40, Block Hit mais 1. Muntwood Skin, Torniball Torn. Acho que eu vou fazer isso aqui, dropar uns Torniball Torn ali. Torniball Torn é foda. Deixa eu descer ali para dropar. Acho que é rapidinho. O que me decepcionou no Toys é que não terá Attack Speed, mas são meus... O que? São meus preferidos no... Ah, são meus preferidos no MMO. Sempre joguei de Catar no Hag. Não cara, mas relaxa velho, é o que eu estou falando cara. Vocês tem que entender que não tem todas as classes ainda aqui. Talvez classes em rank mais altos ou rank mais baixos, até do que vocês pensam, podem ser adicionadas, entendeu? Às vezes, por exemplo, até classes iniciais podem ser adicionadas no jogo. Lá que quando lançar o jogo, em vez de ter só 4, vem um Tiff, sabe? Vem uma outra classe diferente que a gente nunca ouviu falar, tá entendendo? Tem que esperar, mas o que eu sei é que tem buffs de Attack Speed sim. Por exemplo, o Doppel, se você pegar... É que agora não tem como você pegar Corsair 2 e Doppel 1. Porque se você pegar Corsair 2 e Doppel 1, você vai ter uma skill que aumenta a sua Attack Speed e você vai atacar com as armas nas duas mãos ao mesmo tempo, cara. Então, tipo, é praticamente o assassino do Hag. Então é tranquilo, eu não vejo muita... Porque tá beta ainda, entendeu? Às vezes os caras não colocaram porque não tava pronto, entendeu? Acham que ia dar merda no jogo e tal, coisa assim. Vamos aguardar, eu também espero que tenha classes que aumentem Attack Speed, acho bem legal. Opa, dando sopa aqui, ó. Tem mais um aqui no canto. Ó, eu vi. Não tem? Ah, não tem. É coisa do cenário. Opa! 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 Mas relaxa, vai vir shinobi, vai vir samurai, vai vir um monte de classes, a gente não sabe como elas vão se comportar ainda. Com certeza deve ter uma classe de assassino também, não é possível. Se bem que shinobi, né, tipo ninja, essas coisas, já é um assassino, né. Vamos ver aí como é que vai se comportar o jogo. Eu tô bem ansioso pra essas classes novas. Eu tô fazendo aqui o rodeleiro, né, porque provavelmente o paladino vai ser rank 6, 7, por aí, eu acho. Então, eu posso até fazer um paladino. Dizem que paladino é a classe que cria guilda. Será que eu vou criar guilda? Não sei. Realmente eu não sei. Porra, só falta um item pra dropar. Ah, eu já tava com 4, mas que coisa, hein. Munchwood Skin, Munchwood. Eu nem sei que bicho é esse. Munchwood deve estar lá pra frente, cara. Assim eu espero. É, parece que, na verdade, parece que eu falei paladino. Se eu falei paladino, desculpa. Mas eu quis falar templário, tá. Parece que os templários é que vão criar guilds. Vão ser as classes que vão poder criar guilds. Não vai ser todo mundo que vai poder chegar lá e criar uma guilda, não. Tem que ter uma classe específica. Como você pega várias classes no jogo, né. Você pode pegar o templário. Se bem que templário vai ser evolução de espadachim. Se o cara jogar de mago, ele não vai poder criar guild. Fazer o que, né. Tem um Bieber pra cá, não tem um Bieber aqui? Um Believer. Acho que tem aqui em cima. Não sei. Ah, então, Carlos. Eu não... Nada contra todos criarem. Nada contra só um criar. Infelizmente, se o templário for da hora de jogar de escudo e espada. Eu vou ter que pegar nele. Aí o pessoal vai ficar... Cria guild! Cria guild! Cria guild! Mas eu não sei. Vamos ver aí. Valeu, Rick's Law. Obrigado aí pelo follow, cara. Cara, conseguimos aqui de toys. Mas e aí? Como faço pra baixar? Ativa na Steam, cara. Vai na Steam lá e ativa o jogo. É fácil. É fácil. A CIDADE NO BRASIL Na Coreia, dia 2 eu acho que vai liberar lá o Open Battle. A CIDADE NO BRASIL 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 Ah mano, que viado Ah mano, que viado A próxima quest que eu completar Não posso esquecer, eu tenho que ir na cidade Depois retornar pra cá com o arp da quest Ah é, tá faltando dois itens Vamos na cidade lá, só reparar os equipamentos, rapidez e voltar pra cá Por isso que é legal a classe Squared, tá vendo Por exemplo, se eu pegar a Squared Aí lá pro rank 10 Quebrou meus equipamentos, eu não preciso voltar na cidade Vou lá, play, play, conserto Já era Aí quando você não tem o Squared, você tem que ficar voltando Voltando, voltando Pra consertar os equipes Se bem que eu matei boss pra caramba Tomei muito hit, até demorou pra Quebrar os equipamentos Vai ser muita gente, velho Olha isso Eles tem que otimizar o jogo também, ó Tipo, muito lerdo, tá vendo Como tem muita gente Pra mim no Toze o que tá faltando mesmo é isso É a otimização, cara Tem um PC bom, tá ligado Pô, Fallout 4 aí Rodando no Ultra, 60 frames Aí vem o Toze e cai pra 5 frames Tá ligado, na cidade Chega a ser engraçado Caguei, caguei, caguei Caguei pra você também Caguei pra você também Ludas Staff Ah, isso é legal aqui até Ah, mas eu caguei pra você também Eu vou vender no NPC mesmo Beleza Deixa eu só aproveitar que eu tô aqui E comprar o item que falta Pra fazer o escudo ali É, que item que é mesmo? Mantewood Mantewood skin Eu preciso de duas só Caro, bagarai 8k, mas beleza Deve ser meio chato de dropar Você sabe dizer quantos buffs ao mesmo tempo o char pode ter? Cara, eu sei que é limitado Você tem um limite Pra receber os buffs, né? Não dá pra pegar todos os buffs no char Tipo, rag, assim E... Pô, cara Eu não vou sentar pra conversar contigo, mano Eu tô em live Desculpa aí Manda a PM Fala na live Porque se não Não dá Então, eu sei que é limitado E tem uma classe Que ela aumenta a quantidade de buffs Que a party pode receber Que alguém que você Usa a skill pode receber Então, provavelmente Essa classe vai ser bem visada Nos níveis maiores O que eu sei é que tem limite Quantos eu não faço ideia Beleza Estudizinho novo Resistência mágica 40 de resistência mágica Achei um bom número Ai, desculpa aí, galera Galera que tá assistindo pelo YouTube É... Tem 8 pessoas assistindo Pessoal Vocês viram aí que o chat Tá desabilitado No YouTube Mas é porque eu quero que vocês Venham assistir na Twitch Sigam meu canal na Twitch Pra que vocês não percam as lives, né E o chat da Twitch também É a interação que vocês vão ter comigo Se você conseguir assistir na Twitch Por favor, venha assistir aqui Se você não conseguir Continue assistindo pelo YouTube Abra o chat da Twitch Em pop-out E Continua interagindo aqui com a live Mesmo assistindo pelo YouTube Beleza? Então, sejam muito bem-vindos Se vocês estão assistindo no YouTube Ou na Twitch Bom dia, Killer Dark Beleza, cara? Bem-vindo Ó, o Shogun respondeu aí Limite de buff são 4 Mas o Clérigo tem que ir pra aumentar Exatamente O que que eu acho de só 5 pessoas na PT? Bom Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso É... Até agora 5 foi o suficiente pra tudo, cara Entendeu? Pra DG e tal O jogo tá moldado a 5 pessoas Se eles colocassem em 10 ou 15 pessoas Vamos dizer igual Rag Eles teriam que fazer as DGs diferentes Com mobs com mais dano Com mais HP, né? E isso também atrapalharia um pouco de você formar a PT Pra fazer aquela DG Imagina Você ter que esperar 10 pessoas no grupo Pra poder começar uma DG Então 5 eu acho interessante, né? Que aí você consegue pegar tipo 1 tanque 1 healer E 3 DPS Tá entendendo? Então eu acho que é o suficiente Não precisa de mais O jogo tá moldado pra 5 pessoas, entendeu? Tem tanta raiva dessa quest aqui De catar esses negocinhos Que eu já até decorei onde é que eles ficam Onde é que eles dão respawn Então eu fico por aqui Aqui tem 2 Vai ser um aqui e outro lá no outro canto Então eu fico aqui que dá pra eu ver Ó O respawn aqui Vai ter um respawn aqui agora, eu acho Ah, beleza DG, não tem problema Se eu conseguir parceria na Twitch aí Vai ter a seleção de qualidade, né? Aí você vai conseguir assistir aqui na Twitch também, né? Você pode diminuir um pouco a qualidade E assistir de boas E assistir de boas E assistir de boas Deixa eu botar o Skype inocupado aqui Pra não ficar fazendo barulho pra vocês Falta... falta o que? Matar os Operator ali Isso aqui eu já completei, né? Já Tá dando pra mudar a qualidade aí, cara? Nossa Que milagre Ah, então deve ter mais de 50 pessoas assistindo O contador da Twitch deve estar bugado Porque ele só libera Se eu não tiver network Ele só libera Quando eu Pego 50 pessoas não mais na live Aí ele libera Só que tipo Se sair o pessoal Ou se reiniciar a live Aí ele vai ter que pegar de novo Os 50 pessoas, entendeu? Quando você é parceiro Ele fica permanentemente com a opção liberada E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Não, não mudou, gente. Tô falando. Não dá pra mudar a qualidade, não. É só quando você pega um certo número de pessoas. Você usa suas cards de level 3 em qual level? 83 e 85, que chega a covete XP. Ah, cara, eu uso quando eu vejo que o mapa que eu tô indo tá muito acima do meu level. Eu vou lá e boto as cards. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E morreu. E morreu. Cara, deixa eu ver. Vocês estão falando que tá dando pra escolher a qualidade? Pera aí. Estranho, cara. Deixa eu dar um refresh na Twitch aqui. Ah, tá dando mesmo pra escolher a qualidade. É o louco. Que doideira é essa? Bom, vamos ver, né? Se isso aí continuar... Tá estranho, cara. Porque... Eu não sei o que que é, mas que bom que tá dando pra escolher a qualidade. Já que tá dando pra escolher a qualidade, eu poderia aumentar a bitrate, né? Pra galera que pode assistir com qualidade boa, assistir no Cersei lá a 3.000 de bitrate. Mas eu não vou fazer isso não, porque vai que dá cagada. Deixa como tá, né? Melhor. E o Triumph Save não tem... Não tem muito impacto com a qualidade maior, não. Cara, eu não querendo ser chato, mas vou repetir. Aqui consigo mudar a qualidade de sua live. Eu estou conseguindo. Não, eu tô ligado, cara. Eu tô ligado, galera. Eu não tô desacreditando não, galera. Eu vi aqui, tá dando mesmo. Só que é estranho. A Twitch faz isso quando você tem um certo número de espectadores, né? Por eu não ser parceiro. Cara, essa bandeirinha... Ah, essa bandeirinha é no Believer, ó. Só que você não vai pegar o teuчl �ark. É, eu já não vou resistor. E aí vai começar. R$330,000. E aí vai começar. 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 Eu continuo pulando, ia dar uma merda. Esse boss é o boss mais tosco do jogo. Tipo, ele é um mob normal, só que grande. Meu Deus. Eles nem reciclaram o sprite de outro boss. Eles reciclaram o mob, né? É que é o pior. Eu vou ter que destruir isso aqui também. Ah, vai assim mesmo. Falou, valeu. Pior que assim vai demorar pra caramba matar ele. Pior que assim vai demorar pra caramba. Ah, louco. Olha isso. Eita, nem bugou. Nem bugou. Nossa. Que merda. Entendendo mais nada já. Morre, diabo Bom, tá dando pra vocês mudarem a qualidade da live, né Eu vou fazer uma parada então Se a live travar pra vocês Coloca em médium quality, beleza? Pode ser Vamos ver se vai ficar de boa Olha, tá, 3.000 bitrate Quem tiver internet melhor Vai conseguir assistir Eu acho Se bem que servidor do rei stream, deixa eu ver Esse estabiliza aqui Ah, estabilizou até, eu acho Não, Hyplex, não é World Boss É Boss de Quest Mas tem World Boss aqui sim Eles são muito mais fortes Mas muito mais fortes mesmo Aqui tá, aumentou a qualidade pra vocês aí Valeu Shura Golden pelo follow E valeu o anterior ao Shura Golden Que eu não consegui ler Desculpa Melhorou, né Melhorou, né A qualidade pra caralho, né Pois é Nessa qualidade aí Eu não consigo streamar pra todo mundo Porque a galera vai Vai ficar travando a live, entendeu Mas aí Quem tiver travando Coloca na qualidade médium Coloca na qualidade médium Não, desculpa, cara É que não deu pra ler, tá ligado Eu tenho que pegar o Twitch Desk aqui Pra deixar registrado Porque eu leio pelo OBS, entendeu No segundo monitor Aí como eu tava fazendo os negócios da live Melhorar a qualidade aí pra vocês Não deu Tapou a parada Ha, 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 ha RnMaps Você junta grana fazendo grind, cara Quando você mata mob, você dropa dinheiro E dropa arma, recipe E aí você vende as coisas Tanto no NPC quanto na loja Eu faço grana sim Ou você pode fazer um alquimista Que é rank 6 de De mago E E dar buff nas gemas da galera Deixa eu mudar uma parada Você pode me dizer uma forma boa? Ah, isso aí eu já li, dá grana Eu achei que era outra pessoa pedindo uma arma boa Multa por não ler os nomes dos novos seguidores Ah galera, mas eu coloquei pra aparecer na tela de vocês Quem que tá seguindo Justamente pra se eu deixar de ler Apareceu na live Tá registrado lá, entendeu? Não se sintam ofendidos ou inferiores não, cara Todos são importantes Tá porra esse bosta Tá fora com esse porrete aí Não se sintam ofendidos ou não, cara Ah, porque... Ah, coisa boa É verdade Alguma coisa Ah, ah, ah Ah, ah 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 E é, peraí que eu esqueci de fazer uma parada aqui Agora que eu lembrei Vamos correr do bot Rapidão Eu esqueci de dar join Com o Nightbot aí na live Esse viado ficar saindo da minha stream toda hora Oh shit Sai Ah não Tomei stun Nossa, bem na hora que ele ia bater Rapaz Oh, não lembro desse boss ser tão difícil Não, não lembro do que ele ia bater Não, não lembro do que ele ia bater Não cara, liberou acho que só nessa live Vamos ver a próxima que eu fizer Vamos ver se já vai começar com essa parada de qualidade Acho difícil porque eu não tô em network A não ser que a Twitch mudou aí a política dela Eu ia ficar muito feliz Bom, com certeza ficou uns believers pra trás aí Caguei pra eles A galera que tá assistindo a live em Cersei A galera que tá assistindo a live em Cersei melhorou a qualidade aí É, deu uma melhorada Eu só Cara, na real dá pra colocar 3500 de bitrate Vocês vão ver tipo um Full HD praticamente Só que Eu tenho que reiniciar a live E eu não quero, né Porque se eu reiniciar a live Pode ser que dê treta, né Pra escolher a qualidade Daí não vai adiantar Porque quando você muda a qualidade da live Durante a live Começa a dar uns bugs no bitrate Tipo, eu fui de 1500 pra 3000 Começou a variar A bitrate que fica vermelha e tal Aí eu votei em 2500 Que é um 1000 a mais Já é bastante alteração já na qualidade Melhorou, né Então, beleza É, no Toss não dá muita diferença Agora se eu pegar um Guild Wars pra jogar Com a qualidade de 1500 Que eu jogo Toss Nossa, vocês vão ver um monte de pixel na tela Fica uma bosta Por isso que eu quero logo essa qualidade aí Pra eu streamar mais coisa, cara E streamar mais bonitinho também Vamos consertar os equipamentos Que eu sei que já tá quebrando Vamos comprar potes aqui Que eu sei que vai faltar já já Peraí, level 5 Repair Como é que isso funciona Porra, mas Que que adianta ele reparar Level 5 O que que muda O reparo dele Pro reparo do Do NPC Vocês sabem Será que dura mais tempo O reparo dele Eu não vou pagar 9k Pra reparar as armas não Vamos deixar assim Por enquanto Essa luva é legal, cara Mas a Vubi Gloves É melhor Por enquanto Ô louco Magic Hot Magic Hot Magic Hot É foda Acho que eu vou vender Esse Recipo lá Na lojinha Talvez seja Um tanto quanto raro Não sei O rodoleiro do Tosa É o Pala do Hag Legal Muito bom ouvir isso Tava aqui querendo saber Como é que seria Legal Ué Eu comprei 60 Não veio 60 Veio 6 Era 60 Mano Não era 6 Aumento a 5 Aumento a 5 De durabilidade máxima Ah, interessante Eu suspeitei que era isso Mas Obrigado por confirmar Esse Shui é Qual é o nome Da paradinha mesmo Magic Hot O Recipo Acho que não tem No Recipo Deixa eu ver É, o Cajado Não vale tanto Assim É, não vale tanto Achei que valeria mais Vou botar 10k aqui Vai, é um dinheiro a mais Que entra Vamos Deixar aí Ah, fuck Eu dei muito mole Eu não completei quest Pra depois voltar Com o Arp Ah, eu vou ter que voltar Lá no início dos Believers Eu não acredito nisso Oh, pera Cadê os caras Que dão dano Na arma aqui Que aumentam O dano Da arma Ah, level 10 Encante sua arma Squire C2 Vamos ver Vamos ver Quanto ele tá cobrando Tem uns Tem uns caras Que metem a Metem a faca Aqui Ó, ó o FPS Velho 10 de FPS Pelo amor de Deus Caralho 12 mil Pau no seu cu Nossa Tá louco Tem um cara aqui Que fazia bem mais barato Mas o cara sumiu Né Ele não tá aqui Ah, 12k Mano Pra ele cantar Arma por uma hora Você tá maluco Os cara Tá doidão O pessoal cobra 3, 4k Vamos ver Esse cara aqui Aí, 3 e 200 A mesma coisa Que o maluco lá Ó Que o maluco lá Que o maluco lá Tchau, tchau. É, infelizmente, vou ter que ter lá pra cá. Infelizmente. Não, foi pouca coisa menor, cara. 12k não vale. Tinha um cara level 10 ali, ele cobrava 4k, aumentava em 20 praticamente o dano, 30, alguma coisa assim. 12k é muita coisa. Oh, fuck. Oi! Oi! Tchau, tchau. 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 Galera, vocês estão me ouvindo aí na stream, né? Vocês estão me ouvindo aí, né? Então, seguinte. Vamos fazer o seguinte, então. É... Eu vou encerrar a stream por aqui. Caraca, tá dropando toda hora. Eu não sei se vocês estão conseguindo... É, tá dropando. E aí, galera, então, voltou, olha só, presta atenção, eu vou tentar falar bem rápido com vocês, pra que não dê mais problema. Provavelmente, agora, a tarde, esse problema vai persistir a tarde inteira, até as 18 horas, mais ou menos. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou encerrar a live aqui, tá, pra que não fique indo e voltando, que isso vai acabar me estressando, eu não vou querer fazer mais live. Eu vou encerrar a live, e hoje, lá pelas 21 horas de hoje, a live irá continuar com esse personagem aqui, beleza? Eu vou tentando upar ele off, em off da live, e aí, às 9 horas da noite de hoje, 9, 10 horas, eu retorno com a live e continuo fazendo a stream, beleza? Porque por essa hora à noite, eu não vejo muita queda da internet, mas entre meio-dia e às 18 horas, que é o horário que a galera da internet aqui, começa a mexer, porque tá tendo uns problemas lá, estão tendo que reparar, então eles têm que ficar reiniciando a internet, tá entendendo? E aí, atrapalha a nossa live. Então, hoje, às 21 horas, ou às 22 horas, né, por aí, à noite, eu aviso a vocês no Facebook, segue na Twitch pra não perder a live, beleza? Tanto a galera do YouTube, quanto a galera da Twitch. Obrigado a todos que participaram da live, eu vou ficando por aqui, deu duas horinhas de live, eu acho que deu pra se divertir bastante, deu pra ver como é que tá meu personagem, e mais tarde tem mais, beleza? Obrigado a todo mundo aí, valeu a compreensão, galera, e é isso. Um abraço, então, até mais tarde, siga no canal, segue essa porra! Valeu, fui, galera, abraço!